Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Maria, né? Minha história de não tô passando aqui na tela. É sete e meia da manhã, segunda-feira. Hoje o dia tá bem nublado, acho que vai chover hoje o dia todo, tomara. E eu tô indo ali pra escovar meu cabelo, porque hoje eu vou fazer a prévia do cabelo e da maquiagem do dia do casamento, né? Então por isso eu tenho que estar com o cabelo escovado, então eu tô indo pro salão pra escovar o cabelo. E três horas da tarde eu vou... na moça, né? Aí ela vai fazer o penteado do meu cabelo, como vai ser no casamento. E uma maquiagem parecida com o que vai ser no dia, né? Não vai ser tão bem feita como vai ser no dia, porque senão ia gastar bem mais, né? É chamada a prévia da noiva, né? Que ela mostra como vai ficar o olho, mas ela não faz a pele, entendeu? Voltei, gente, do salão, ó. Muito rápido, passei uma hora lá, só não foi muito. Ó, o cabelinho ficou pronto. Agora é só esperar a três horas pra eu ir fazer a prévia. Vou mostrar pra vocês, porque a prévia não vai ser exatamente como vai ser no dia do casamento, porque ela não faz, assim, perfeito, não, né? Porque é perfeito, mesmo só no dia do casamento, ela ajeita tudinho. É só pra eu tomar noção, tipo, se vai combinar comigo o penteado, se a maquiagem vai combinar comigo. Eu tô muito nervosa, porque voltam onze dias. Onze dias. Hoje é segunda-feira, então sem ser esse sábado próximo, hoje é o casamento. Ai, meu Deus. Gente, tô fazendo aqui, ó, bacon, ovos, pegar o sal. O fogão tá bem sujo, mas eu vou limpar. Olha aí, gente, o que eu fiz? Pãozinho com manteiga, botei na frigideira. Ajei aqui um pouquinho de chimichurri em cima, porque não tem orégano. Fiz o ovo, do jeito que ele gosta do bacon. O suco, eu não quero tomar café hoje, hoje eu já tomei suco. Se eu tiver com fome, eu faço mais tarde. Então, gente... Hum, que bonito! Uma torrada, ô, e bacon frita. Hum, que bonito. Vou pegar o suco. Bem americano. Bem americano, né? Não sei o que. Não sei. Bem irish. É irish? Arish. Arish. Então, gente, tô pronta pra ir. Botei só o macacão rosa, normal. Gente, eu gosto muito quando eu tô de cabelo assim, ó. Se eu pudesse, eu causava de cabelo assim, ó. Eu amo meu cabelo liso. Minha personalidade fica... Personalidade não. Autoestima. Fica lá em cima. Eu fico me achando a pessoa mais meia do mundo. Mas é isso. Tô indo lá. E não vai ter. Ele vai estar todo concentrado, redondo. E quando o cabelo é muito... Aquele ponto muito limpo. Ai, meu Deus. Que nervosa. Gente, ela colocou agora. Passou um bocado de hidratante aqui no meu rosto. Hidratou bem. Tá cheiroso e gostoso. Parece uma massagenzinha. Rapaz, é outra coisa. Se eu botar um batom em os cílios aqui, eu já tô pronta. Já tá pronto. Já é uma manqueada. Ai, parabéns. Você arrasa. Obrigada. Eu acho que... 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 Ficou perfeito. É o meu bom que eu já vejo. Você vai ver, entendeu? Hum... Eu amei. Eu amei. Então, gente, cheguei em casa Essa foi só uma prévia, né De como A gente acha que vai ficar Mas no dia vai ser melhor Vai ter cílios, vai ser bem mais acabado E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Foi um vídeo rapidinho sobre o casamento E até o próximo vídeo